O grupo de Siriri Cuiabano Flor de Atalaia será um dos dois representantes brasileiros em um festival internacional de dança. Será em setembro no Rio Grande do Sul. Giovana, de três anos, tem a idade do grupo de Siriri. O Flor de Atalaia foi criado em 2013, a partir da criatividade da aniversariante Cristina. Uma festa de aniversário que eu fiz com o tema Cuiabá, e aí assim, eu sempre gostei muito da dança do Siriri, eu falei assim, agora no meu aniversário eu vou fazer uma apresentação de Siriri. Cada ano eu inventava um tema, e esse ano eu falei, vai ser Cuiabá. E aí eu decidi com esse tema aprender a dança. Reuni meus amigos, a gente da comunidade, da igreja, minha família toda que admira muito essa cultura. E a gente ensaiou por dois meses essa coreografia, e a gente apresentou no aniversário. Só que não ficou só naquele dia do evento, né? Então, assim, houve uma procura também por apresentação, né? Porque viram, e a gente também sentiu também esse desejo, né? Fomos motivados a continuar com aquele trabalho bonito que fizemos naquele dia, e aí a gente continuou. E aí o grupo está há três anos, né? Disseminando a cultura, reunindo jovens, crianças da comunidade, para esse trabalho que é sócio-cultural que a gente desenvolve aqui no nosso quintal. O dedilhar na viola de coxo hoje é fácil para Breno, mas no começo... Foi difícil aprender as notas, que não tem nada a ver com o violão, mas daí a gente foi treinando, treinando, tipo, à tarde, assim, em casa, sem fazer nada, pegava a viola de coxo, começava a treinar, e hoje estamos aí, né, conseguindo tocar. As evoluções dos atuais 50 componentes do Flor de Atalaia foram coreografadas pelo dançarino Kleber de Moraes. A identificação entre professor e alunos foi tão grande que ele decidiu se tornar integrante do grupo de Siriri. Para mim é uma satisfação grande estar levando a dança, a cultura, levando o Cuiabá, levando o Mato Grosso, né, agora para o Brasil e para o mundo conhecer também, né? Então, nós estamos aqui, sou flor de Atalaia de coração. Em abril, o grupo de Siriri Flor de Atalaia conquistou o primeiro e segundo lugares da categoria Dança Folclórica e os prêmios Coreografia do Dia e Destaque de um Festival no Rio de Janeiro. Para nós, essa experiência foi muito gratificante, de reconhecimento de um trabalho que a gente teve aqui e que também pode ser mostrado também em outros estados, né, isso foi muito bom. O próximo desafio do grupo de Siriri Flor de Atalaia de Cuiabá. Participar de um Festival Internacional de Dança no Rio Grande do Sul, de 8 a 12 de setembro. A gente está com esse novo desafio que é levar o grupo um pouquinho mais adiante, né, dar um passo um pouquinho maior em relação a esse festival que vai acontecer na cidade de Espumoso, no Rio Grande do Sul. O grupo vai estar indo participar desse festival como um Festival Internacional do Folclore, né, Mundo em Dança, que vai estar abrangendo, assim, vários países da América Latina, inclusive o Brasil. E nós aqui, Cuiabá, Mato Grosso, Parque Atalaia, região do Cochipó, vamos estar representando a nossa cultura com a dança popular do Siriri Cuiabano, lá também nesse festival representando o Brasil. Para bancar a viagem até o Rio Grande do Sul, o grupo de Siriri Flor de Atalaia está vendendo rifas e produtos artesanais. Jovens cuiabanos fazendo história. Vale até pousar para uma foto. Para bancar a viagem até o Rio Grande do Sul!